Ó, não filmei desentortando as grapinhas, mas ó, eu desentortei todas elas, fui no alicatinho, na manha, não tem segredo nenhum, não são umas grapinhas que quebram com facilidade, cortei o plástico zão, bonitão, olha lá, tatia eles, e vou pôr a fita crepe aqui, vou grudar ela aqui na parte de baixo, deixar a sobra que remonta lá pra dentro, puxar ele pra cima, riscar com a caneta e fazer o molde dele, bora lá. Bom, senhoras e senhores, é, aparentemente marquei meio a grosso modo, só que, como eu vou cortar com sobra de material, eu vou ter material suficiente pra dar o acabamento, entendeu? Eu puxar aqui, puxar ali, eu pretendo cortar aqui, ó, pelo menos, é, 3 centímetros de sobra pra cada lado que eu marquei. Então, a chance de eu errar, tem, tem, mas é pequena, tá? Até porque, a espuma vai subir um pouquinho, essa peça, então tem que ter uma, talvez até mais, uns 5 centímetros, como eu comprei bastante, bastante sintético, uns 5 centímetros a mais por cada lado, vai garantir de eu não perder todo esse trabalho, tá? Então, agora eu vou colocar o plástico lá no chão, vou recortar ele, e vou começar a fixar a espuma aqui, bora lá. Cortado, temos nosso molde, é, que beleza de molde. Agora eu vou colocar em cima da peça do sintético, vamos desdobrá-lo, vou desdobrar em cima desse restante, pra não sujar. Já iniciar a aplicação da espumeta, bora lá. E então, vamos lá. Bom pessoal, aqui eu cortei Eu tentei cortar Uma peça única Igual O sintético Que vai fazer a forração, só que não deu certo Então o que eu fiz? Então o que eu fiz? Eu cortei Vou fazer em uma Duas, três, quatro A parte de cima Eu vou colar Já vou encolar Mas aqui não vai ter muita cerimônia colar Não tem segredo nenhum Uma coisa que me preocupa é o seguinte, eu vou pôr isso bem perto Aqui, tá? Vou colar bem perto, não sei se depois eu vou ter problema Na hora de colocar o vidro, eu acredito que não Mas Vai dar ainda pra dar uma fofada Aqui, ó, pra estar trabalhando E Eu não sei se eu vou ter que colocar Uma pluma manta Pra esconder as emendas Porque as vezes o recorte, como eu cortei na tesoura Não ficou tão perfeito o corte, tá vendo? Ficou um bocanhadinho O sintético é grosso, eu acredito que ele vai cobrir Quando não cobre Correto, seria pôr uma pluminha manta Pra dar um Um acabamento mais suave Certo? Mas, vamos ver Eu vou colar aqui e já mostro ele colado Um, dois, dois, dois... Um, dois, dois... Eu precisei cortar a parte de cima Porque eu comecei colando muito descentralizado E acabou saindo fora E aí como Poderia simplesmente cortar outra peça E fazer novamente da maneira correta Só que eu decidi não Por que? Eu vou tentar fazer, finalizar e ver o resultado que ficar Eu já cometi um erro O correto era fazer novamente Mas como ficou o acabamento muito bacana Eu vou tentar fazer Se não ficar bom Aí eu vou arrancar tudo isso aqui E vou fazer de novo Mas aparentemente está ficando bom Até porque continuar serve de aprendizado Eu deveria ter pego Eu tenho essas presilhinhas Essas presilhinhas é bem barato no Mercado Livre Então eu deveria ter pego essas presilhinhas antes Ter posicionado, fixado elas em tudo Certo? Para depois eu vim passar na cola Mas está bom Não ficou ruim não Quer ver? Eu vou mostrar aqui como está Está ficando legalzinho Aqui nessas pontos aqui Que depois talvez eu vou ter que vir com o soprador um pouquinho Aquecendo E vamos ver Vamos ver O primeiro É uma fase de experiência Agora eu vou finalizar aqui em cima A emenda vai ficar aqui E lá Bem tentar o máximo sutil possível E vamos ver o resultado E vamos ver Vou fazer uma marcação Então essa marcação aqui Marquei aqui no teto também Para saber Onde eu começo Né? E não aconteceu o mesmo erro Que aconteceu ali Que eu fiquei meio sem referência De onde Iniciar a cola Então Eu vou pegar essa faixa aqui E vou passar a cola Certo? Que dessa faixa aqui É onde eu começo colando E fazendo o acabamento E aí E aí E aí E aí E aí Finalmente Consegui Consegui O resultado ficou bom Não ficou ruim Ainda ficou assim Umas ruguinhas Ficaram Aqui eu ainda vou conseguir Melhorar Porque aqui Porque aqui eu vou pegar E vou Vou fazer a peça daqui E vou pôr uma espuma Um pouquinho mais grossa Aqui De forma que aí Eu vou fazer assim Vou pegar esse material Vou pegar uma tira de couro Um pouquinho mais larga De 1,5 Certo? Vou colocar aqui Já colada com a peça aqui Vou fixar E vou rebater Rebati Prensou Legal? Prensou Aí eu vou vir com uma espuma Um pouquinho mais grossa Vou colar Para poder Puxar Puxar Esconder isso aqui E ficar algo Bem uniforme Tá? Quem sabe até Eu pensei em primeiro Colar a espuma aqui Mas eu não vou fazer isso Eu vou primeiro Fazer essa peça Com esse recorte aqui Esse recorte aqui Vou fazer tudo Peça separada Esse recorte Essa vai Fazer essa parte aqui Vai fazer essa parte aqui Subir até aqui A emenda vai ser junto Aqui nesse recorte Tá? E aí vai descer Se eu não me engano Eu vou parar ela aqui Que o banco vem aqui E aí a emenda Fica atrás do banco Então ela vai acabar aqui Certo? Só um pedacinho Porque aí Essa daqui Eu já faço ela puxando aqui Subindo Formato de T Porque eu imagino Que é o que vendem Nesses kits prontos Tá? Então formato de T Pretendo colocar uma espuminha Também Para dar aquele 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 ar de acolchoado Ar de Um pouco Remetendo a um luxo Né? Então aqui outra peça Aqui vou colocar espuma Também Aqui pode ser que eu tenha Que fazer uma costura Na peça Pode ser que eu tenha Que fazer uma peça Aqui ó Formato de Uma Uma semisfera Certo? E uma tira E aí eu precise Costurar Para eu conseguir fixar Mas de qualquer forma Sempre as emendas Eu vou arrematar Na espuma Dentro da espuma Assim mesmo Como aqui no teto No teto No arremate Vai vir uma espuma Mais grossa aqui E arrematar Aqui dentro Certo? Eu acredito que seja assim Por exemplo aqui ó Aqui A daqui Eu vou vir com a espuma Bem aqui em cima E aí o arremate Eu vou Socando a ponta Lá para dentro Aí eu deveria ter feito Isso aqui ó Dava para Para esconder Essa ponta aqui ó Eu cortei muito rente Acredito que está escuro Não vai dar para você Vamos ver se eu consigo Clarear Vou dar um Um zoom aqui Aí ó Opa Aí sim É Eu deveria ter feito Isso aqui ó Mas não fiz Mas não ficou ruim Como vocês podem ver A emenda Aqui vai esconder Esse enrugado Vai ficar legal A emenda A emenda Não dá nem pra Olha aqui onde está a emenda Consegue ver? Não consegue né Com a luz Consegue ver um detalhezinho De leve Então a emenda ficou muito boa Olha aí ó Aqui ela ficou um pouquinho Mais visível Mas por conta que está Está sujo aqui ó Tá Mas não vai dar para ver a emenda É Enfim Eu gostei do resultado Ficou um resultado bacana E agora Eu vou partir Para essas laterais Porém Só amanhã Tá Deixa eu ver se eu filmo aqui de volta Durante o dia Eu vou fazer uma filmagem Mais bacana Porém eu vou encerrar esse vídeo Por aqui Certo? E o nome dele é Albatros D3 Tá O avião que o Barão Vermelho Mais fez baixas Nos céus Da Primeira Guerra Mundial O temível E é o primeiro avião Onde eu Eu sei Até onde eu sei É o primeiro avião Que ele pintou de vermelho E se tornou O temível Barão Vermelho Então esse aviãozinho Esse aviãozinho Esse fusquinho aqui É na temática Do Barão Vermelho Certo? Pretendo colocar um adesivo Escrito Abatros D3 No No Para-brisa E fazer todos os estilos Colocar as duas cruzes laterais Fazer um ploter branco Com as cruzes Nas duas laterais Colocar uns Umas decoração Quem sabe Um bagageiro Só que eu quero Pôr meio bagageiro Certo? Com umas bombas em cima Uns negócios bem legais Vai ser essa temática Que eu pretendo Seguir até o final Beleza? Um abraço E até mais Agora sim O Albatros já tem Um painel Atrás Olha que coisa Bonitinha Que tá Com isso Ali tem ruguinha Mas vai ficar Bom Tchau 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 Tchau